E aí galera, bem-vindos a mais um Workbox da Escola Revolution. Meu nome é Murilo e hoje eu tô aqui com a Gabi. Oi gente. E hoje vamos falar mais sobre escrever. Criar histórias. E se você quer escrever muito bem, deixa um like nesse vídeo. Porque senão os deuses da escrita não vão abençoar você. E aí você vai ser um escritor bosta. E hoje a gente vai falar sobre o que, Gabi? Logline. Logline. Muito importante. Na verdade, sabe o que é logline? Momento curiosidade aqui do canal. Logline. Não sei o que é. Não sei o que é logline. É inventar uma história, mas é que tem uma história de verdade. Pensa assim, marujos. Uma época em que não existiam instrumentos de medição de navegação. E que os marujos e piratas tinham que usar... Estrelas. Estrelas. O sol. O canto das sereias. Pra se situar ali no oceano. Que nem sei se tinha nome de Atlântico, Índico ou Pacífico nessa época aí. Eles tinham que inventar uns paranauê pra saber pra onde eles estavam indo e que horas que eles iam chegar no rolê. Aí o que eles fizeram? Pegaram a corda e amarraram a uma certa distância nós. E aí, conforme o barco andando, eles iam tacando aquilo ali e contando quantos nós tinha passado. É por isso que os bagulhos do navio se medem em nós. E o nome dessa corda com esses nós é logline. Pra o quê? Medir a velocidade do barquinho navegando no mar. Basicamente, a logline vai determinar a velocidade da tua história. É isso. Tô chocado. Que mal são isso. Caramba, que louco. Nem quero mais saber. O resto não importa. Acabou o vídeo. Eu acho que essa aqui era a parte mais relevante. Então, não sei se a gente tem mais o que dizer. Então, é tipo a velocidade que a tua história vai acontecer. Vai ter... Todos os elementos principais da tua história vão ter que estar dentro da logline. Por isso que ela é importante. É por isso que é difícil chegar numa logline precisa. Mas a gente vai ler daqui a pouco uns exemplos de logline de filmes bem conhecidos. E vocês vão ver como é bem reconhecível. Vou ler a logline e você com certeza vai adivinhar quais filmes são. Loglines são importantes porque elas estabelecem a tua história. Até mesmo pra você saber pra onde você tá indo. Porque, tipo, às vezes tá escrevendo lá e você é tipo... Ah, eu sei o começo da minha história. Ou eu sei o final, mas eu não sei o que acontece no meio. Ah, sim. Sabe? Rola muito. Ou eu sei o que acontece no meio, mas eu não sei como começar e nem como terminar. Então, a logline vai te ajudar muito nisso. A logline, basicamente, é uma mistura de quatro coisas importantes. É o seu conceito. A gente falou no primeiro capítulo da Strip Box. Seu protagonista. Sua... A intenção desse protagonista. E os obstáculos que ele vai enfrentar. Então, na sua logline tem que ter esses quatro elementos, assim. E aí você tem uma história bem estabelecida. Antes de falar sobre os exemplos de logline, é importante dizer que ela é super útil também pra quando você tem que falar a sua história pra alguém muito rápido. Sabe? Tipo... Ah, eu tô escrevendo uma história. Sobre o que é a sua história? E você fica tipo... Sim. Porque aí você fica tipo... Ah, meu Deus. Tem que resumir. Logline é isso, entendeu? Sobre o que é a tua história. Ali, na lata. É um conceito bem usado pela galera dos Estados Unidos. Eu odeio. Odeio esse pessoal. Mas enfim. É bem usado pela galera dos Estados Unidos. Porque tipo... Geralmente quando você encontra alguém que pode te ajudar a executar a tua história... Porque roteirista é um lixo de gente. Ninguém quer ele. Ninguém liga pro roteirista. Você tem que pegar... Colar no produtor assim e falar... Meu, eu tenho uma história muito foda que é sobre isso. Então você tem tipo... Um minuto pra falar a sua história. E é isso, entendeu? Tem que ser uma tipo... PÁ! Só que... Importante. Você não pode falar coisas do tipo... Ai, a história da minha vida. Porque quando eu tinha três anos, eu tive um cachorro e ele morreu. E essa é a história da minha avó. Sim. Não fala isso. Não fala também que é... Ai, a história da minha avó. Porque ela veio da Alemanha. E foi muito triste. Porque o marido dela morreu no barco. E ela ficou muito infeliz a vida dela. Ninguém quer saber isso também. Também não fala que a sua história é baseada em outra coisa que é muito legal. Tipo, nossa, eu fiz todo um universo inspirado em Senhor dos Anéis. Porque as pessoas daí vão querer ler Senhor dos Anéis e não a sua história. Tipo, né? Não faz o menor sentido. Ninguém quer saber também se você teve... Como que foi o surgimento da sua ideia? Ai, eu tive essa ideia em 1972. Ou, nossa, isso começou com um sonho que eu tive quando eu tava em Caiobá. Sabe? Caiobá é uma praia daqui, tá, gente? Se você não é do Paraná, você não ia saber essa informação. Ninguém quer saber isso também. E também ninguém quer saber como foi, tipo, o seu projeto de criação. Assim, nossa, demorei 885 dias pra fazer, eu fiquei sem comer. Eu fazia um desenho por hora, minha mão sangrava. Ninguém quer saber isso. A gente quer saber sobre o que é a tua história, certo? E estabelecido, podemos seguir para realmente falar o que é uma logline. E aí, o jeito mais fácil de fazer isso é exemplificar. O jeito mais fácil de explicar o que é logline é lendo loglines. Então, vou ler duas e vou ler também a do Schimmer pra gente seguir com os nossos exemplos. Da melhor graphic novel que vocês vão ler em 2010. Mentira, é mentira. Na vida de vocês. É 100% mentira isso que eu acabei de falar. Ó, eu vou falar as quatro primeiras palavras e vocês já vão ter uma imagem na cabeça. Três padrinhos de casamento. Já tem, já isolou esse filme em algum lugar da sua cabeça? Não, nenhum. Porra, Murilo. Ainda não, vai. Três padrinhos de casamento perdem um amigo noivo durante a despedida. Ele precisou de seis palavras. Mas eu vou ler tudo só pra vocês terem certeza que a gente tá falando de... Se beber não caso. Yes! Três padrinhos de casamento perdem um amigo noivo durante a despedida de solteiro em Las Vegas e sem memórias da noite anterior precisam refazer os passos a fim de encontrá-lo. Percebe? Tá tudo ali. Sim. Porque, né, o conflito é... O cara vai casar, precisa achar o cara. Já sabe quem são os personagens, que são os amigos. Já sabe quem é o personagem que tá faltando. Que é o obstáculo é encontrar o noivo. Sim. Né? E sabe qual a intenção deles, que é justamente... E o obstáculo que eles estão sem memória. O obstáculo também. Viu? Tem mais de um obstáculo. O obstáculo é tipo o tigre no banheiro. O obstáculo é ele se tênis drogado. Tem várias questões. O obstáculo é ele ter casado com outro cara. É. Com outro cara, não. Com outra menina, no caso. Enfim, vários obstáculos na história. Mas tá tudo meio que estabelecido ali na logline. Outro exemplo. O relutante filho de um chefão da máfia precisa assumir o controle do império clandestino de seu pai para proteger sua família. Que filme é esse? O poderoso chefão. Qual é a música? Cadê? Eu vou fazer igual o Pablo. Qual é a música? Você quebrou tudo aqui. O Peter pegou a referência. Então, o legal dessa logline... E a massa se você conseguir deixar ela escrita aqui no bagulho, aqui, na lesenda, enquanto a gente tá falando dela, pras pessoas conseguirem ler também. Tem coisas aqui. O relutante filho já não é o filho. É o filho que reluta. Ele não quer fazer aquilo. Sim. Entendeu? Chefão da máfia já te bota numa ambientação toda ali, tipo, de cartolas e charutos. Porrada. Tira na cara. Exatamente. Assumiu o controle do império. Então, assim, o cara é poderoso. Ele não é, tipo, né, pé de cinelo ali. Ele não é quem vai mandar... Ele não é quem vai matar. Ele é quem vai mandar matar. Sim. E de um jeito muito sutil. Blazer. E tem uma questão da família que é super importante, que é o que é fundamental no Poderoso Chefão, né? Uma questão de legado, de responsabilidade, de você transmitir toda aquela cultura da família, a responsabilidade de proteger a família e cuidar da família do pai pro filho. Então, tá tudo ali. Certeza, sim. O último exemplo que eu tenho aqui é a logline do Shimra, que é a história que a gente já falou nos outros vídeos, que eu tô desenvolvendo junto com o Victor Ramachuck e o Henrique Lindner. E ela ficou assim. Ao encontrar uma pedra sagrada por acaso, uma jovem é obrigada a questionar sua posição como guerreira de Shimra e lutar contra tradições religiosas milenares para tentar conquistar sua liberdade. Uau! Louco! Such stories! Então, acho que é basicamente isso. Você tem perguntas? Essa história, ela é melhor que o Poderoso Chefão, porque ela tem uma linha a mais. Não tem uma linha, tem... É, não tem uma linha a mais. É maior. Minha logline é maior, porque eu não consegui sintetizar. Na verdade, eu sou uma péssima escritora, eu devia fazer menor. Perceba, coisa importante sobre a logline. Não tem o nome de personagem. Não tem o lugar onde as histórias acontecem necessariamente. É que assim, aqui no caso do primeiro do Cibber não case, Las Vegas te dá uma ambientação toda. Mas nos outros casos, não precisa necessariamente. Entendeu? Então, é tipo... E também não tem a história de quem escreveu, né? É só a história mesmo. É, de uma forma super condensada e direta e tá tudo ali. Então, recapitulando, a logline tem que ter intenção, conceito, protagonista e os obstáculos. Essas quatro coisas. Não é pra ser tão difícil assim não, tá gente? Mas acaba sendo, na verdade. Esse Workbox vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Espero que... A gente já tá no terceiro vídeo. Yes. Então, eu espero que você já esteja conseguindo organizar suas histórias pra poder tocar pra gente. Pra você vender pra Hollywood. Carrico! E se você gostou, deixa um like aí. Não deixa de deixar um comentário com suas dúvidas e sugestões e críticas. E é isso aí. A gente se vê semana que vem e valeu. Um abraço. Raoni Marques, eu te amo. Quem é Raoni Marques? Quem é Raoni Marques? Vocês vão descobrir no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.